A reunião mensal do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Caí aconteceu na sede da Câmara de Vereadores em Montenegro. Criado em 1998, o comitê tem a finalidade de gerenciar os recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Caí. O comitê de Bacia é como se fosse uma reunião de um condomínio, só que esse condomínio não é de residências, é um condomínio de usuários da água. Então ele vai congregar desde indústrias, empresas e o grande condomínio é os municípios, que seriam os apartamentos vizinhos. Então o que acontece no condomínio? Você não pode fazer decisões sozinho que você acaba interferindo na vida dos vizinhos. Ou se você tem decisões maiores que dizem respeito ao grupo grande, tem que ser decidido em conjunto. Então o que vem a ser a reunião do comitê? Esses vizinhos que fazem parte desse condomínio chamado Bacia Hidrográfica, o que eles fazem? Eles se reúnem periodicamente para discutir os problemas. 45 instituições titulares participam do comitê e a reunião no município é importante para aproximar o órgão da comunidade. A nossa pauta hoje vai ser algumas atividades que foram realizadas na bacia, vão ser apresentadas agora. Vai ser discutido também, a vigilância sanitária tem uma atuação bem grande em educação ambiental, que é em nível de estado, mas eles vão usar como piloto a nossa bacia, então eles vêm apresentar hoje essa atividade e o que eles pretendem fazer. E a gente sabe que mesmo os problemas, eles passam muito por educação ambiental, né? Então é importante a educação ambiental e é importante que os municípios se engajem nisso, porque a nossa relação com o rio vai refletir no rio que nós vamos ter no futuro e que vamos deixar para as futuras gerações também, né? Obrigado. Obrigado.